É, Léo, já é o segundo homicídio, né, nesta manhã de segunda-feira, dia 4 de setembro. A vítima agora, um homem, nós não temos ainda o nome completo dele, somente temos informações que ele estava na motocicleta, em movimento, e foi alvejado com tiros. Ele está aqui na rua Lauro Taveiro, no setor Dom Abel. Léo, os familiares da vítima chegaram aqui muito abalados, né, muito emocionados, inclusive uma irmã da vítima relatou que ele estava até pressentindo, falando que hoje estava um dia muito triste. Nossa equipe, Léo, volta com mais informações na edição do Jornal Local de amanhã.